Os Jogos Estudantis Record TV promovem a inclusão social de jovens. O objetivo é resgatar a importância das competições e revelar atletas nas mais diversas modalidades. Diferente do número de escolas participantes na primeira edição em 2012, a décima edição, em 2023, terá 13 escolas. Ao longo desses 10 anos, atletas viveram experiências que ficaram marcadas para sempre na vida deles. É o caso do professor Eder, que desde a primeira edição, ensina e comanda a garotada nos Jogos. Em 2012, eu estou participando. Já fiz parte dos campeões gerais várias vezes. Tenho 29 medalhas. Nessa nova edição, eu acho que vou passar as 35 medalhas, porque está em Deus ali. Eu guardo isso como um documento para mostrar para o pessoal. E, no mais, eu não sei como seria a minha vida sem a competição esportiva, sem os Jogos, recordo a uma agitação. Nessa décima edição dos Jogos, o professor está vivendo uma nova experiência. Depois de um começo sem muito reconhecimento, hoje ele desfruta de novas amizades e do investimento que fez na profissão. Os Jogos Estudantis também me ajudaram muito. Como profissional, como professor, o meu grupo de amizades, o rol de amigos, ele cresceu muito. Como profissional, eu consegui desenvolver novas técnicas, me dediquei a novos estudos, procurei fazer o melhor dentro da minha escola, procurei me dedicar para que o aluno pudesse ver que, se o professor tem vontade, ele tem disposição, ele tem ganho, ele tem garra, ele também passa a ter. Eles acabam usando o professor como espelho e tentando, de certa forma, agir da mesma forma. E eu procuro sempre fazer por onde eles percebam o meu amor pelo esporte, o meu amor por cada um deles. E aí E aí